Hey senhores, isso aqui, sejam bem vindos a mais um Caixa Postal Pocket de Facebook Então roda a vinheta que agora eu posso pôr Oh hey! E agora pra próxima Que tem muitas e eu não posso, senão o Facebook não deixa Oh, tem um CD aqui nessa daqui E aí Team Shaotix BR Eu nem vi quem que é, olha como eu sou profissional aqui Remetente, Team Shaotix BR É deles mesmo? São os caras, ok? Vamos ver aqui Essa música é muito badass, então vou pular Oh, a música de Mario Quest Oh yeah! E aí E aí senhores, beleza? Beleza? É o content Sou eu de novo O Alelele Henrique Do Team Chaotix BR Como você não sabe, eu tenho um canal do Sonic É o... Eu já vi no Facebook, mas do YouTube não tinha visto Canal do Sonic no YouTube O canal mais engraçado do Sonic do nosso Brasil E perfeito para fãs do Ouriço como você Tem mais de 500 vídeos supersônicos e 15 mil inscritos Então já... Já vai dizer uma visita Acho que eu já vi no Facebook na real Então... Eu vi os memes no Facebook Tem dublagens, tirinhas, memes, gameplays, comerciais, resenhas de pelúcias e brinquedos do Sonic E muito mais Corre lá, cara Uau! E o Junto está mandando um CD com vários clipes de muitos dos meus vídeos Ele mandou propaganda aqui E aí pessoal, beleza? Interrompemos esse vídeo aqui para fazer um merchandise nervoso Ok, legal Cheios de partes engraçadas e memes Um clipe é a nossa cara... Nossa! É o cara do suco Nossa! É o cara do suco! Oh yeah! What the fuck? É bom, é um clipe deles Esse meme combina com você Ok, obrigado Tem também o Knuckles Odeia Itei Bom, é... Acho que depois com o Knuckles, o Ganda Knuckles, né? Acho que eles fizeram muito meme, né? Bom, a carta é meio longa então Pra não pegar muito mais tempo Eu vou pular um pouco aqui Sai fora, Knuckles Na próxima carta eu vou te dar algo exclusivo do Sonic Envelope de carta, Super Sonic, original do Japão Caraca, isso é legal na real Então fique ligado no Team Chaotix BR, né? Chaotix E não perca a próxima carta Bom, essa já foi meio perdida na real Então não sei se eu perdi a próxima também Mas muito obrigado Como que era o nome do rapaz que escreveu, né? Esse é o problema Aqui é o Elder da Team Chaotix BR Elder Henrique Acho que é Elder Henrique mesmo Muito obrigado, Elder Henrique Pelo... Pelo... Pelo meme Pelos memes Eu já conheço o canal já Mas pelo Facebook Eu não tinha visto do YouTube ainda Sempre quando acontece Sempre quando vocês fazem algum meme Alguém compartilha pra mim Eu acabo vendo Então é inevitável mesmo Mas muito obrigado aqui Agora a próxima carta E aí E aí E aí E aí E aí Então... Obrigado.